Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias as normas para as empresas que trabalham com a produção e a distribuição de água a movimentação nos cemitérios para as homenagens aos dias dos pais conheça o material litúrgico que será utilizado no Congresso Eucarístico Nacional como ficará o trânsito durante o Congresso Eucarístico paróquias da Arquidiocese de Belém refletirão o tema Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária Uma conversa com o Monsenhor Possidônio da Mata sobre a história do 17º Congresso Eucarístico Padre Roberto Cavalho responde sobre as principais dúvidas do Congresso E o nosso bate-papo musical de hoje é com a banda Sal e Luz Hoje é sexta-feira, 12 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre as normas para as empresas que trabalham com a produção e a distribuição de água O Ministério Público reuniu no mês de julho com representantes dessas empresas para tratar sobre as irregularidades detectadas em trabalho de fiscalização Mayra Leal conversou com a promotora Joana Coutinho para saber sobre as orientações e os procedimentos para a distribuição deste tipo de produto A operação já está na sexta fase Nela é fiscalizada se a empresa tem licença para trabalhar e a qualidade da água A gente está vendo realmente uma coisa que aparentemente não tinha sido vista nessa intensidade antes É saúde pública também, todos nós consumimos água Então são 10 órgãos juntos Então a gente está vendo quando vamos todos juntos A gente vai ver da parte dele, da parte fiscal Até recolher amostras de água Até ver se tem otorga Se os garrafões estão de acordo com as especificações Consumo, a gente vê, está vendo tudo No Pará existem mais de 40 empresas Algumas de água mineral e outras de águas adicionadas de sais A água mineral ela vem do solo, ela tem que ter uma otorga do NPN Que é um órgão de mineral nacional E ela não tem nenhum aditivo Já a água adicionada de sais é uma água que ela pode ser até mesmo de poço E ela é adicionada com sais, geralmente, cloreto de sódio Ou alguma coisa parecida com isso Então ambas são legais Nenhuma das duas é legais Só que a água mineral ela tem uma... O modo de preparo dela de envasamento Ele dá mais trabalho e é mais caro do que é adicionado A ação de fiscalização já fechou quatro empresas que envasilhavam água no estado Uma operação que envolve vários órgãos Nós vimos problemas sérios de higiene Vimos problemas também de garrafão Falta de documentação E outros também que a gente continua vendo Mas a operação só vai acabar quando todas as empresas que nós temos na relação forem visitadas Que é algo em torno de 40, 45 empresas mais ou menos Nós fizemos até agora 18 Até essa fase agora E aí em agosto nós vamos continuar E agora só quando terminar todas as empresas que a gente vai ter o balanço final Cabe ao Inmetro Pará a fiscalização do vasilhame da água Se o vasilhame está dentro das normas emitidas e regulamentadas pelo Inmetro Nossa área de atuação, além do apoio institucional a todos esses órgãos envolvidos Operacionalmente, então assim, a nossa fiscalização está se atenda ao vasilhame e a quantidade de litros de água Então se tem que ter 20 litros, tem que ter 20 litros de água E a gente sabe que isso não está acontecendo E é o vasilhame, se está dentro da validade Se esse produto não é reciclado Porque o vasilhame não pode ser reciclado Os órgãos agora analisam a criação de um termo de ajustamento de conduta Com normas para diferenciar os dois tipos de água Que tenham características visíveis para os consumidores Então assim, a população quando for comprar um produto desse Tem que verificar, porque a água adicionada de sais É um produto geralmente mais barato A água mineral não E verificar o vasilhame e o rótulo O rótulo tem que estar em letras nítidas O vasilhame dentro da validade A gente pede para a população também Orienta a população que ela fiscalize se aquele garrafão é da mesma empresa do rótulo Porque está havendo também uma confusão A determinada empresa A pega o vasilhame da empresa B E está uma mistura meio maluca no mercado O PROCON conta também com o apoio da população Correto, a população, como eu falei anteriormente, tem que exigir o comprovante fiscal O cupom fiscal ou a nota fiscal Eu sei que às vezes a gente tem preguiça Vai parar no posto de combustível, não exige o cupom Nós precisamos fazer isso, porque o nosso direito começa Quando você comprova que adquiriu determinado produto E para isso tem que ter o documento ABA, que é o documento fiscal Denunciar para nós, aqui pelo aplicativo, pelo 151 Pode vigilar para a vigilância sanitária também Proprio e médico, qualquer órgão que esteja envolvido na operação Pode ser avisado que com certeza nós, como um todo, vamos tomar alguma providência Um grupo de estudantes e professores de escolas públicas Reuniram-se em um ato no início da tarde desta quinta-feira Em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará No bairro da Cidade Velha, aqui em Belém E de acordo com o Centro Integrado de Operações Um trecho da rua Padre Champagnat Ficou interditado pelos manifestantes Impedindo o fluxo de veículos na via Os alunos e docentes reivindicavam, na data em que é comemorado o Dia do Estudante Melhorias na educação e denunciam a precariedade nos prédios onde funcionam as escolas Assim como a insegurança de voltar às salas de aula Estão abertas as inscrições para voluntários da Defesa Civil Que estejam interessados em atuar durante o Sírio de Nazaré deste ano Quem tem mais informações é Larissa Cristina Marcos, para participar como voluntário da Defesa Civil É preciso ter no mínimo 18 anos e estar em bom estado de saúde Também é necessário que esses voluntários inscritos Participem de todos os momentos de capacitação oferecidos Que serão realizados entre os dias 19 e 30 de setembro Os voluntários da Defesa Civil vão atuar durante toda a quadra nazarena No atendimento aos primeiros socorros Darissa Cristina, para o Nazaré Notícias Os paraenses pagarão mais caro na hora de abastecer os veículos Porque os combustíveis comercializados nos postos da região metropolitana Estão sendo vendidos mais caros e o maior aumento foi no diesel Que chegou a 7,7% no primeiro semestre deste ano Segundo o Diese, parar a alta nos preços dos combustíveis em Belém Chega a 80% nos postos da região Durante os primeiros seis meses deste ano A alta no preço da gasolina foi de 5,12% O etanol chegou a 5,3% de aumento E o diesel a 7,7% Nos últimos 12 meses, entre julho de 2015 e julho deste ano Também houve uma alta significativa O litro do etanol, por exemplo, foi comercializado de 21,20% A gasolina com 15,3% E o diesel com 11,74% A Secretaria de Meio Ambiente de Belém notificou dez estabelecimentos Que faziam descarte irregular de lixo em área próxima ao aeroporto de Belém Durante a ação de prevenção do perigo aviário O objetivo da SEMA é minimizar o problema relativo ao risco de colisão de aeronaves com aves Os responsáveis pelos estabelecimentos notificados Devem se apresentar em até dois dias úteis na SEMA E de acordo com a Secretaria A colisão de aeronaves com aves na área do entorno do aeroporto de Belém É um problema causado principalmente pelo despejo irregular de lixo no local Neste domingo será comemorado o Dia dos Pais Data em que movimenta os principais cemitérios de Belém Com homenagens de filhos aos pais já falecidos A expectativa é que até domingo Cerca de 30 mil pessoas circulem pelos principais cemitérios da capital Que já estão abertos para a visitação Os cemitérios Santo Isabel, São Jorge e Tapanã Abrem hoje a visitação pelo Dia dos Pais Segundo a direção, só no cemitério de Santo Isabel São esperados mais de 20 mil visitantes até domingo E neste domingo haverá uma programação especial no cemitério Com uma missa às 7 da manhã para celebrar a data Ainda de acordo com a organização dos cemitérios de Belém Devido a intensa visitação, serviços de segurança com a Guarda Municipal E a Polícia Militar estão sendo intensificados A CEMOB também dará apoio à operação Ordenando o fluxo de pessoas e veículos nas áreas de visitação Confira agora o horário de funcionamento de cemitérios aqui em Belém O cemitério de Santo Isabel no bairro do Guamá, São Jorge no bairro da Marambaia E o cemitério do Tapanã funcionam hoje e amanhã De 8 da manhã às 5 da tarde Já no domingo o funcionamento é de 6 da manhã às 6 da tarde Nos bairros do Guamá e Marambaia Enquanto no mesmo dia o cemitério do Tapanã recebe visitação a partir das 7 da manhã O cemitério da Soledade na Batista Campos funciona apenas no domingo De 8 ao meio-dia E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia Em Bragança, no Nordeste, paraense, o final de semana será de tempo encoberto Com possibilidade de chuva passageira A temperatura mínima será de 22 e a máxima 32 graus No município de Breves, no Marajó, o final de semana será de muito sol E não há possibilidade de chuva A temperatura mínima será de 24 e a máxima pode chegar a 35 graus Em Jiparaná, no estado de Rondônia, os dias serão com sol coberto por nuvens Com pancadas de chuva forte pela tarde A temperatura mínima fica em 26 e a máxima pode chegar a 34 graus Hoje o Centro Cultural do Carmo completa dois anos de existência E para comemorar a data, uma programação especial com música, gastronomia, teatro, dança e uma feira criativa Será realizada nesta sexta-feira na Praça do Carmo, a partir das 5 da tarde Neste sábado, dentro do projeto Rock na Orla A banda Tio Chico S.A. se apresenta na Orla do Armazém 3 da Estação das Docas A banda traz uma proposta musical diferenciada Com novas interpretações de grandes sucessos do pop rock nacional, internacional e também de baladas românticas O Amfiteatro São Pedro Nolasco, localizado na Estação das Docas Recebe neste domingo, dia 14, o espetáculo O Jardim da Alice A apresentação terá entrada gratuita para o público a partir das 5 e meia da tarde E agora vamos falar de educação superior Apesar do corte de 22% das bolsas de iniciação científica financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico O CNPq, em todo o país, não haverá redução do número de bolsas na Universidade Federal do Pará De acordo com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Graduação da UFPA A maioria das bolsas já é custeada pela Universidade Em 2015, das 1.200 bolsas de iniciação científica concedidas 50% foram concedidas pela Universidade 35% pelo CNPq e 15% pela FAPESPA A UFPA compensou com o seu orçamento as 80 bolsas que deixou de receber do Conselho Mantendo o mesmo número de bolsas para 2016 E você acompanha ainda nesta edição como ficará o trânsito durante o Congresso Eucarístico Nacional Paróquias da Arquidiocese refletirão o tema Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária Uma conversa com o Monsenhor Possidônio da Mata sobre a história do Congresso Eucarístico Padre Roberto Cavalli, secretário executivo, responde também as perguntas e dúvidas do Congresso E o nosso bate-papo musical de hoje é com a banda Sal e Luz Voltamos com o Nazaré Notícias e nesta semana estamos dedicando o segundo bloco do jornal A reportagens especiais sobre o 17º Congresso Eucarístico Nacional Que inicia na próxima segunda-feira O evento vai reunir a Igreja do Brasil, na capital paraense Para celebrar o Sacramento da Eucaristia E neste clima de expectativa para o início do Congresso Vamos recordar como tudo começou No ano de 2007, surgiu a proposta de homenagem aos 400 anos de evangelização da Amazônia A proposta de Monsenhor Raimundo Possidônio Foi aceita pelo então arcebispo de Belém, Dom Oranis João Tempesta Quem nos conta um pouco dessa história é Larissa Cristina Marcos, a mobilização da nossa Arquidiocese de Belém para o Congresso Eucarístico Nacional Deste ano começou bem lá atrás, há cerca de nove anos Pouca gente sabe um pouquinho dessa história Eu vou conversar a respeito disso com o Monsenhor Raimundo Possidônio Ele é coordenador de pastoral da nossa Arquidiocese e está envolvido na organização do SEM Monsenhor, como é que foi que a gente escolheu Belém do Pará para sediar o Congresso Eucarístico Nacional? Como é que foi esse diálogo da Arquidiocese com a CNBB há tantos anos atrás? Então, a primeira ideia surgiu em 2006 para 2007 Quando se vislumbrava naquela época o quarto centenário da fundação de Belém O início da evangelização aqui na Amazônia Essas coisas já mais ou menos estavam aí na cabeça da gente E foi sugerido então para Dom Orani naquela época um novenário Uns nove anos de 2007 a 2016 De preparação para esse grande evento dos 400 anos E no meio dessas propostas que surgiram Havia a ideia de um Congresso Eucarístico Depois do Congresso Eucarístico de Brasília O Congresso Brasília era de 2010 O nosso que seria em 2014 dentro desse processo de anos E o Dom Orani ficou muito entusiasmado com isso E lógico, como ele era bispo Deveria defender isso em uma assembleia da CNBB No ano anterior ao Congresso de Brasília Porque ele deveria ser anunciado no fim do Congresso Então nós começamos a, digamos, subsidiar Subsidiar essa proposta E colocar como argumento fundamental A grandeza do evento dos 400 anos Que teria como, digamos assim, coroamento De todo esse longo processo Uma celebração de um Congresso Eucarístico Nacional Então isso foi, assim, tomando corpo A programação incluía outras coisas Sobretudo em torno do dia 12 de cada ano Haveria aqui em Belém um grande evento Que recordasse a história Ou então que, digamos assim, estudasse melhor a realidade Analisasse melhor a realidade da Igreja de Belém A partir de alguns simpósios Que nós chamamos na cabeça Para realizar Do ponto de vista da recuperação da história Uma espécie de revista Que seria publicada anualmente Com todos esses anos Do passado Para ressaltar a grandeza e a beleza Dessa história Que nós temos aqui na Amazônia Só que no decorrer dessa discussão Desse processo O Dom Orani foi transferido Para a Arquidiocese do Rio de Janeiro A nossa Arquidiocese ficou vacante Como é que continua essa discussão? Então, quando o Dom Orani foi transferido Você lembra que eu fiquei como administrador de Ocesano E essa proposta foi mantida Nesse interregno, nesse lapso de tempo E foi, digamos assim Poderíamos dizer até uma coisa de Deus Eu diria Porque, como eu era administrador Eu tinha um assento na Assembleia Da CNBB de 2009 E foi lá que, então Foi proposta a defesa De duas cidades Para sediarem o Congresso Eucarístico de 2014 Então, seria João Pessoa e Belém E venceu a proposta de Belém E por isso, então Desde lá Que, podemos dizer assim De 2009, 2010 Com a chegada já De Dom Alberto Taveira Corrêa Ele assumiu, digamos Essa ideia, evidentemente Como bispo E, junto com ele Nós fomos trabalhando Para o Congresso de 2014 Agora, Monsenhor Naquela época Belém do Pará Concorreu com uma capital do Nordeste Para sediar o Congresso Eucarístico Nacional Porque nunca havia Sido realizado nenhum Congresso No Nordeste Mas a nossa história Falou mais alto Esses 400 anos de evangelização Também falaram mais alto E decidiu-se, então Realizar em Belém Foi aí que nossa arquidiocese Se mobilizou Começou os trabalhos Como o senhor mencionou Com a chegada de Dom Alberto Estamos aqui na porta do Congresso Como é que a gente pode entender A expectativa que fica Principalmente para o senhor Que trabalhou desde o comecinho Para a concretização Do que a gente está vivendo hoje E de fato Para nós Esta semana É de uma Alegria Eu diria Eu vejo O clima Do Congresso Nesta semana Como uma coisa Muito trabalhosa Mas muito alegre Também Muito Está tomando Os seus espaços Está tomando O seu rumo E de fato Para nós Eu acho que é só celebrar Com certeza Obrigada Monsenhor Agora fica a sua expectativa Pela nossa grande abertura No dia 15 É ótimo poder compartilhar Um pouquinho dessa história É tão valoroso Isso para todo mundo A gente agradece A sua entrevista E Marcos Agora eu volto Aí no estúdio É com você No dia 4 de agosto Aconteceu a missa De apresentação Do material litúrgico Que será utilizado Nas celebrações Do Congresso Eucarístico Nacional Hoje Você vai poder conferir O significado De cada símbolo Os materiais litúrgicos Foram confeccionados Para as missas Do 17º Congresso Eucarístico Nacional O maior deles A custódia Com 1,60m de altura Demorou um ano Para ser produzida E traz em si Uma riqueza de significados Na base O sinal da igreja Um santuário De onde nascem os rios Por onde se evangeliza Na Amazônia A custódia É um elemento Importantíssimo Na vida litúrgica Nas celebrações litúrgicas Da igreja Usamos para os momentos De adoração Para a benção Com o santíssimo sacramento Não importa o tamanho Não importa se é de prata De ouro Se é de metal Se é de madeira Importância A finalidade dela É ostentar Segurar Elevar Deixar bem visível Jesus Jesus Horta A viva Quer dizer O mistério eucarístico Centralizado No pão Pão Que é alimento Eu darei a minha carne Para a vida do mundo O meu corpo É verdadeiramente comida Então Jesus É alimento Ele se deixa Se entrega Por nós Para que nós Possamos nos alimentar Dele Carregando simbolicamente A custódia O rosto dos povos Que compõem a Amazônia O índio O branco O mestiço E o negro Nela Nós encontramos As quatro raças Que estão muito Presentes Na vida Na igreja Na Amazônia O índio Primeiro os habitantes Depois vem o branco Depois vem o mestiço E o negro Todos estão presentes Na vida da Amazônia Todos eles fazem Esta vida Da Amazônia Por isso Eles em forma de anjos Adoradores Eles seguram Como uma grande Vitória Régia Símbolo da Amazônia A custódia Que ela nasce Dessa grande Vitória Régia Nasce imponente Na base Uma sama almeira Árvore representativa Da nossa região Gigante Importante Para a comunicação Na floresta Por ela ser A árvore altaneira Mais alta Esta árvore Imponente Grande Que é símbolo Da Amazônia Na Amazônia Nós encontramos Esta árvore Então Nela Há Indícios Que os missionários Para se comunicar A partir dos índios Dos caboclos Eles batiam Nas raízes E Dela saia um som E deste som Que ecoava Chegava As tribos Chegava As pessoas Ali vai ter a missa Ali vai ter a catequese Quando não Os índios Subiam na sama almeira E de lá Emitiam também Um som Próprio deles Através do canto Para avisar Que ali o evangelho A catequese A missa Iria acontecer E vistoso Entre os galhos Da sama almeira O sol Que carregará O Cristo E desta árvore Então Nasce O grande sol Que é Jesus Cristo A horte é consagrada Jesus pão vivo Ali ele está Ostentado Nas alturas Ele é o sol Que ilumina É ele A fonte Que dá Sentido Coragem A alegria Para toda A vida da Amazônia Além da custódia Nós temos o cálice A âmbula As vestes Todos esses materiais Fazem parte Das celebrações E enriquecerão Esse momento único E eles têm Os mesmos elementos Os cálices As âmbulas Eles têm os elementos Da custódia A raiz O tronco E as galhas Todos os elementos Da custódia Estão também presentes Nos cálices Âmbulas Que serão usados Nas místias Do congresso A custódia Com 1,60 cm De altura Assim como Os demais materiais Litúrgicos Serão utilizados Em todas as celebrações Oficiais do congresso Eucarístico nacional Tanto no mangueirão Quanto aqui na catedral E conta também Com uma novidade Aquelas pessoas Que tem alergia a glúten Poderão receber Uma hoxa Diferenciada Com esta exigência E o cuidado Para não termos Problema de saúde Então vai ter Um local No mangueirão E na catedral Para todas Essas pessoas Que não podem Ter o contato Com o trigo Diretamente Então são hortias Partículas Preparadas Nesse glúten Para que essas pessoas Possam Comungar Para mostrar Nossa preocupação Que todos Possam bem Participar Da comunhão Que é receber Jesus eucarístico Neste congresso Há poucos dias Do Congresso Eucarístico Nacional De 2016 A preparação É grande E todo mundo Deseja participar Dessa grande festa Como as crianças Atendida pelo Movimento República de Emaús Pequenos Na idade Mas grandes Em talento O som do instrumento Embala Encanta A calma Um Dois Três Vai Quem ouve Sente paz E é isso Que essas crianças Trarão Em uma apresentação Dentro da programação Do Congresso Eucarístico Nacional A gente vai Mesclar um pouco Da popular E da erudita Que a gente faz Assim A gente tem Um repertório Erudito Muito bom Música Do século XVI Música Do século XVII E nós também Temos músicas MPB Músicas Regionais E Do Autor Como Valdemar Henrique E nós vamos Apresentar Essas músicas E que é a música Que faz parte Do nosso dia a dia Aqui Do nosso repertório São as músicas Que a gente já toca E algumas A gente acrescentou No repertório Para Abrilhantar mais Essa apresentação São 20 crianças Que irão se apresentar No dia 18 de agosto Para o legado pontifício Que é o representante Do Papa Durante o Congresso O cardeal Dom Cláudio Mas isso É muito mais Que uma apresentação É uma pequena Mostra De que através Da arte É possível Garantir cidadania É uma mostra Uma mostra E todos os momentos São importantes Para poder Para poder Levar Para as pessoas O quanto É importante A educação Educação Para a cidadania Pelo viés Da arte E o viés Da arte Aqui é teatro É percussão É violino É violão São as diversas As diversas formas De linguagem artística Mas não é apenas A arte Pela arte Mas a arte É como um instrumento De construção De cidadania E de vida digna As crianças Que se apresentarão São sérias Tímidas Um encanto próprio De quem conhece A responsabilidade E o compromisso Mas não esconde A vontade De mostrar O quanto A música É importante Estou treinando Bastante Quase todo dia Sempre que eu quero Tocar muito bem Lá Então acho que Tenho que me esforçar Para tocar bem Porque é um momento Bem especial Para a gente Aqui no Movimento República de Imaús Quando o semestre A gente já está Celeando bem Muito tempo Porque é um momento Bem especial para a gente Para mostrar O que a gente O nosso trabalho Aqui no mundo E agora vamos falar De trânsito Durante o Congresso Eucarístico Nacional A mobilização Aqui em Belém Tem sido grande E parte Dessa mobilização Inclui a força Tarefa montada Pelo Departamento De Trânsito Do Pará Para controlar O trânsito Na capital paraense Durante o evento De acordo Com a Coordenadoria De Operações Do Detran 70 agentes De trânsito Estarão envolvidos Diretamente Na Operação Sem 2016 Fazendo a fiscalização Organizando o trânsito E o fluxo De pessoas No Congresso Eucarístico Nacional Promovido Pela Arquidiocese De Belém O departamento Destaca ainda Que além Dos 70 agentes De fiscalização A operação Vai contar Com 10 viaturas E 15 motos O departamento Alerta Que não será Permitido Estacionar Ao longo Do anel viário Do estádio Já os motoristas De ônibus Das caravanas São orientados A estacionarem Próximo Ao planetário E no campo De futebol Próximo Ao mangueirão A abertura Oficial Do 17º Congresso Eucarístico Nacional Acontece Nesta segunda Feira Às 6 horas Da tarde No estádio Do mangueirão A estimativa É de 55 mil Pessoas Na participação Do evento Hoje Quem vai tirar As dúvidas Sobre o Congresso Eucarístico Nacional É o padre Roberto Cavalli Quem conversa Com ele É Larissa Cristina Não é isso Larissa? É isso mesmo Marcos E eu lembro Que se você tiver Qualquer dúvida A respeito Do nosso Congresso Eucarístico Nacional Basta mandar Pelo nosso WhatsApp Que é o 988023444 A gente vai respondendo Aqui no Nazaré Notícias As principais dúvidas Que chegaram Para a gente Nessa semana Foram a respeito Das inscrições E para que a gente Possa esclarecer Todas essas dúvidas Aqui conosco No estúdio Está o padre Roberto Cavalli Que faz parte De toda a organização Do CEM 2016 Padre Roberto A gente agradece A sua presença Aqui com a gente A gente vai começar Com a dúvida Da Benedita Domingues Ela é da Cidade Nova Ela pergunta Ela pergunta se nessa semana Ainda é possível Fazer a inscrição No Congresso Benedita Pode sim Você pode fazer Pelo nosso site CEN2016.com.br Ou você pode vir Até aqui A Cúria Metropolitana De Belém Que nós temos Um plantão Para que se faça Essas inscrições Além disso Padre Roberto Por exemplo No Estádio do Mangueirão Onde vai ser a abertura Do Congresso Também vai estar sendo Feitas as inscrições Não No local não Porque Exigiria um tumulto Então A gente pede Aquelas pessoas Realmente Que queiram participar Como congressista Que façam a inscrição Antes Para que possam Participar com tranquilidade A gente acaba Então respondendo A dúvida Da Iris Tela Da Paróquia do Menino Deus Ela pergunta Como faz a inscrição Então basta entrar no site Ou vir até a Cúria Isso É preciso de algum Documento específico É bom trazer sempre A identidade Que é um documento Que vai ser usado Para fazer este controle Então você traga A sua identidade E faça a sua inscrição E o pagamento do valor No caso da inscrição Agora tem outra pessoa Que pergunta Ela disse que não conseguiu Fazer a inscrição Pelo site E ela quer saber Se está acontecendo As inscrições Na Basílica Santuário Não As inscrições estão feitas Aqui sendo na Cúria Metropolitana Aqui na José Malcher E pelo nosso site O que está acontecendo Muitas vezes O site está Passando da sua capacidade Porque muitas pessoas Estão acessando o site Nos últimos dias Então a gente pede também Um pouco de paciência E se não conseguiu Tentar novamente Ou então procurar realmente Aqui a Cúria Metropolitana de Belém A Marineide da Silva De Altamira Ela perguntou Como ela consegue Uma segunda via Do boleto da inscrição É Quando tiver um problema Com o boleto Você deve buscar No e-mail Que você informou Quando fez a sua inscrição Caso não consiga Você deve procurar Um dos postos Onde estão sendo Distribuídos os kits E ali então Fazer A sua demanda Que Nesses locais Irão resolver Certo Outra dúvida A respeito Das pulseiras Quem se inscreveu No Congresso Precisa ainda Pegar as pulseiras Que vão dar acesso Ao estádio do Mangueirão Não As pulseiras São exclusivamente Para as pessoas Que não fizeram A sua inscrição Como congressista Então os congressistas Terão a sua Entrada garantida No Mangueirão Porém As pessoas que não fizeram Então precisam Das pulseiras Para o nosso controle De acesso Aí a gente puxa Para outra dúvida De uma telespectadora A Padre Roberto Que ela diz que pegou O kit do congressista Mas não veio o crachá O credenciamento Então ela está preocupada Ela vai conseguir ter acesso Ao estádio do Mangueirão Vai ter sim Nós tivemos um problema Com a chegada Dos crachás A empresa que nos fornecerá Mas no Mangueirão Haverá toda uma força tarefa Para que isso seja resolvido Ainda falando de inscrição Tem gente que pergunta Quem não se inscreveu No Congresso Vai conseguir participar Das atividades? De todas as atividades Exceto o Mangueirão No Mangueirão Como nós já frisamos muito O senhor ser bispo também Nós temos um controle De acesso Foi liberada a capacidade De 35 mil pessoas No Mangueirão Então a gente não pode Extrapolar Então nós precisamos Fazer este controle E o controle é feito Através das pulseiras E dos crachás Que serão entregues Aos congressistas Como foi amplamente divulgado Padre Roberto O nosso Congresso Ele pediu a participação De vários voluntários Para as pessoas se inscreverem Para ajudar na organização De tudo isso Então o Elitor Silva De Capanema Ele pergunta Até quando essas pessoas Podem se inscrever Para ser voluntários? A inscrição para voluntários Já se encerrou Porque nós precisamos Fazer um controle E fazer também A divisão de tarefas Então já tivemos Uma primeira reunião No Mangueirão E depois teremos No próximo sábado Dia 13 Também mais uma reunião Para alocar as pessoas Nos diversos locais Aonde precisam Para exercer Este trabalho De voluntário Então infelizmente Aqueles que não se inscreveram Já não podemos mais colocar Porque já temos Todo o controle já Então a gente entra Na pergunta da Mônica de Lima Ela é da Marambaia E ela pergunta Sobre esse treinamento Para os voluntários Pois é Então no próximo sábado A partir das 8 horas Da manhã Sábado dia 13 No Mangueirão Nós teremos Esse treinamento Nós divulgamos Através dos nossos Meios de comunicação Para que as pessoas Possam então Ir até o Mangueirão E nos ajudar também Outra dúvida É a respeito Da diferença Do crachá E das pulseiras Quem tiver o crachá Que foi que se inscreveu No congresso Padre Roberto O crachá vai dar acesso A todos os dias No Mangueirão Diferente das pulseiras Que são para dias diferentes Isso Nós fizemos 4 Modelos de pulseira Cada dia Com uma cor E com o dia Também na pulseira Então se você pega A pulseira Para o dia 15 Aquela pulseira Só é válida Para o dia 15 Se você quiser ir Nos 4 dias Você precisa pegar 4 pulseiras Já o congressista O congressista Ele terá acesso Apenas com o seu crachá O Renato de Santarém Ele pergunta Ele se inscreveu Ele tem o crachá Ele quer saber Se ele pode ter acesso Ao simpósio teológico Que vai acontecer no Hangar É o simpósio teológico Foi uma inscrição a mais Se ele fez Essa inscrição Para participar Do simpósio Porque no simpósio Também nós temos Os auditórios Com uma capacidade Então só pode participar Dos simpósios Aqueles que fizeram A opção E participar do simpósio O que nós teremos ainda Que não foi feita Previamente no site Serão os workshops Que nós teremos também Lá no Hangar Esse vocês podem ir Fazer na hora A inscrição A Sibeli Pugia Pergunta para a gente Para participar da missa Na catedral É preciso estar inscrita No congresso? Não A catedral Como portal Com uma Praça Santuário Com uma feira Que acontecerá no Hangar É de entrada franca Todos que quiserem Podem participar Agora A Ieda Lúcia Paz de Almeida Ela é voluntária No congresso Ela pergunta sobre As confissões Que vão ter durante o congresso Qual o motivo Dessa mobilização Para essas confissões Em que dia Elas vão acontecer E onde? Nós buscamos Então enfatizar O momento do ano Da misericórdia Dentro do congresso Então Dom Alberto Já autorizou As paróquias Que sejam também Este momento De fazer este ato Das confissões Então no dia 20 Pela manhã Haverá as jornadas Da misericórdia Nas paróquias Da nossa arquidiocese Outra pessoa pergunta Se neste domingo Dia 14 Vai haver missa normal Nas paróquias de Belém Devido já a essa prévia Mobilização para o congresso Então tudo normal Dia dos pais Dia de Amosação de graças Também pela vocação familiar O que acontece É no outro domingo No dia 21 As paróquias Só terão missa Pela parte Então provavelmente O que acontece É lá Tchau U guys Pela parte Pela parte Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto